Na MGC 259, em Governador Valadares, um caminhão carregado com toras de madeira tombou no local conhecido como Serra do Sabão, aí eu conheço bem, né? De acordo com as informações, o motorista tentou trocar de marcha quando o caminhão descia a serra, mas o câmbio se posicionou no neutro. Aí, meu amigo, aí vai desabalar da carreira. Ninguém freia. Ninguém freia. Vem que ganhou velocidade, né? E não conseguiu fazer a curva tombando as margens da rodovia, né? Dentro de um bambuzal que tem muito naquela região ali, né? A carga se espalhou entre a vegetação. O condutor ficou ferido e foi socorrido para o hospital municipal, né? A polícia militar rodoviária sinalizou a via após o registro do acidente. Tá aí, né? Toras de madeira. É um perigo. O trem é pesado, a tola de madeira. Ela podia estar falando aqui até da morte do próprio condutor, né? Ainda bem que foi bem, foi socorrido. E que tudo fique bem com ele, né? É um perigo isso aí, viu, gente? É, na dúvida, não fica trocando de marcha no lugar onde não deve, não. E dar manutenção no carro também é bom, né? É bom. É. É.